Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu não estou a fim de dar aquele sorriso. Hoje meu coração está tão apertado. Sabe por quê? Porque eu quero conversar com vocês algo muito importante. Hoje eu estou aqui representando o pecado. Não que o pecado tenha cor. O pecado não tem cor. Mas o pecado deixa a gente sujo. O pecado deixa a gente triste. O pecado deixa a gente com vergonha daquilo que a gente fez. Ai, o pecado deixa a gente com tantos sentimentos chatos e ruins. Ai, mas o que é pecar? O que é pecado? Eu acredito que você, criança, já saiba o que é pecado. Ó, ele nos afasta de Deus. Ele deixa a gente cada vez mais longe do Senhor. É como se nós estivéssemos aqui, ó, juntinho de Deus, sempre andando, caminhando com Jesus, lado a lado, passo a passo com o Senhor. Mas, de repente, ó, a gente começa a se afastar. Porque a gente faz coisas que desagradam e entristece o coração do nosso Pai. É, o pecado é quando o nosso coração fica sujo das nossas atitudes. O pecado vem da desobediência. O pecado vem da mentira. O pecado está no ódio, quando a gente está com ódio no nosso coração por alguma coisa, um sentimento ruim. É triste quando a gente vê uma criança fazendo uma coisa, uma atitude feia com a mamãe, com o papai, com a professora da escola. Ou até mesmo com um amigo. Zombando um amigo, colocando apelido, que deixa o amigo chateado. Ele não está querendo aqui, é, quantas coisas a gente acaba fazendo e que não agradam o coração de Deus. Que entristece o coração de Deus. E sabe o que acontece com isso? O nosso coração fica sujo e a nossa aparência muda. Por quê? Porque o pecado, ele muda a nossa vida. E não muda para melhor, muda para pior. Ele nos afasta do Senhor. O pecado é tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. E você, criança, precisa buscar e andar num caminho de retidão. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E, crianças, nós estamos aqui hoje querendo falar para você que Jesus é o teu caminho, Jesus é a tua verdade e Jesus é a tua vida. E você precisa tomar uma decisão, que é andar nos caminhos de retidão, andar nos caminhos do Senhor. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Tia Roberta, tá triste? Um pouquinho, tia Natália. Por quê? Porque eu já estava conversando com as crianças aqui. E estava explicando para elas que, às vezes, quando a gente faz alguma coisa errada, que entristece o coração de Deus, a gente fica triste. É verdade, mas você sabia que existe uma solução para isso? Eu vim aqui hoje nessa aula de vermelho, representando o sangue de Jesus. Você ouviu falar nesse sangue de Jesus? Me explica melhor, tia Natália. Então, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Tudo que a gente faz de errado, ele nos purifica. Então, deixa eu tirar o meu chapéu. Que lindo seu chapéu. Quero ler um versículo para você, tia Roberta. Ele está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Diz assim, Se, porém, andarmos na luz, não no escuro, não em trevas, como ele na luz está. Ele quem? Deus. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, olha o sangue vermelho de Jesus. Seu Filho nos purifica de todo o pecado. Da desobediência, da mentira. O que mais? Coisas que a gente faz com as pessoas, que elas não gostam. Quando a gente bate no amiguinho, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Todo mundo peca. Ninguém é perfeito, só Jesus que nunca pecou. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Que palavra linda, né? O sangue de Jesus nos purifica. E é disso, criança, que nós precisamos. Nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus. Precisamos do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Nos conduzindo, nos limpando, nos purificando. Deixando o nosso coração limpo. Verdade. De todas as nossas atitudes que desagradam a Deus. Criança, você precisa de Jesus. Tia Natália, você precisa de Jesus. Você também precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Todos nós. Então há uma saída. Amém. Há uma solução para as nossas vidas. Eu acho que agora já não precisa mais ficar tão triste. Não, não. É uma boa notícia. Sim. E você, criança? Você quer orar com a gente? Sim. Você quer nesse momento pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Aquilo que talvez ninguém saiba que você faz. Mas Deus vê todas as coisas. Ele conhece o seu coração. Aquilo que está lá dentro. Aquilo que você pensa, o Senhor conhece. Porque a palavra de Deus diz isso. Você quer agora pedir perdão junto com a X, aqui, Tia Roberta, Tia Natália, pedir perdão ao Senhor por aquilo que você fez. E que você vai deixar de lado e você não quer mais fazer porque sabe que isso é errado para a sua vida. Criança, você precisa aceitar a Jesus. Jesus é o nosso caminho. Amém. Jesus é a nossa verdade e Ele é a nossa vida. Vamos orar agora? Vamos. Vamos. Põe a mão no seu coração. Feche o seu olhinho. Junta aqui com a gente. Vamos pedir a Jesus para Ele, nesse momento, visitar o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, Senhor, neste momento, visita o nosso coração. Senhor, tudo aquilo que está sujando, tudo aquilo que não é puro, Senhor, dentro de nós, nos nossos pensamentos. Senhor, aquilo que a gente vê e que não é puro. Aquilo que a gente escuta e que não agrada ao Senhor. Aquilo que nós falamos e que não é certo, não faz bem a gente falar que, nesse momento, nós possamos confessar diante do Senhor os nossos pecados. Senhor, te pedimos, nos perdoa, Senhor. Perdoa cada criança que está junto conosco fazendo essa oração, cada família, cada papai, cada mamãe, que, nesse momento, clama pelo sangue de Jesus. Senhor, nos purifica, que o teu sangue venha sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que lindo, glória a Deus. Agora, a pergunta que não quer calar, Tia Natália. Vamos fazer para as crianças? Qual a pergunta? Criança, você aceita Jesus? Você reconhece o sacrifício que Ele fez na cruz por você de perdoar os seus pecados e de trazer salvação? Se você aceita Jesus, coloca a mão no seu coração e fala assim, Senhor, eu te recebo. Fala comigo. Senhor, eu te recebo. Senhor, eu te recebo. Como meu Senhor. Como meu Senhor. E Salvador. Salvador. Glória a Deus. Amém. Que lindo. Agora, deixa Jesus pintar uma nova história na nossa vida. Amém. Ele vai trazer muita cor, um colorido lindo. Amém. E que Deus te abençoe muitíssimo. Rosa, amarelo. Vermelho. Verde. Azul. É o seu bruto de todas as pessoas. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor É o trânsito político